Música E vem devagar aí pra você entender qual era a violação. Sabe qual era a violação? Ah, me dá disposição para aprender. Me dá disposição. Pra mergulhar no mar da oração, mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir a tua palavra e entender com extrema exatidão o que quer de mim. Se você tá aqui, diga pra ele o que você vai fazer aqui hoje, diga. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre. Eu não vim aqui, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre. Eu não vim aqui, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre. 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 Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui, perdi mais um milagre. 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 Tchau. 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 O Deus que me trouxe aqui, Renan, sabe muito bem o que ele tá fazendo. Tchau. Tchau. Tem proibida, suíla. Olha. Olha. Aplausos Aplausos Mas essa semana Isso aqui é a resposta pra alguém vir aqui Essa semana Eu tava desesperado Escuta, sabe que a gente canta não é pra vocês? A gente canta pra gente mesmo Que tá aqui em cima Esse já o pessoal vai dar uma conta Eu vou dar uma conta Eu vou dar uma conta Eu vou dar uma conta